Uma das coisas que eu costumo perguntar é o seguinte, o que acontece com a molecada? Que quando é molequinho pequenininho, ele vai pra escola e ele adora a escola. Ah, é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ele vai pra escola, chega no sábado, que não tem aula, que não tem a escola, ele volta pra casa e ele tá em casa e ele fala, mas eu queria ir pra escola, ele não entende que aquele dia é sábado. Mas o que acontece com um jovem que depois de um tempo ele comemora quando não tem aula? Então a escola deixa de ser um lugar do desejo. Então o que acontece? Eu não sei pelo mundo afora, mas no Brasil o que acontece é que a escola é uma vergonha. É uma vergonha. As escolas são horríveis do ponto de vista estético, os professores ganham um salário miserável, e veja, às vezes a gente entra dentro de uma escola e a gente não sabe se está na escola ou se está dentro de uma cadeia, de uma prisão. Eu lembro que há poucos anos eu voltei numa escola onde eu estudei, fiz o primeiro colegial, uma escola chamada Alcântara Machado, em São Paulo. E quando eu entrei na escola, eu não sabia se eu estava dentro de uma prisão ou dentro de uma escola, porque tinha tanta grade, e eu fiquei pensando, será que essas grades é para o ladrão não entrar ou para o aluno não sair? Então falta o quê? Falta para a educação no Brasil, primeiro a gente atrair as melhores cabeças para a educação. As melhores cabeças. Veja, é a mesma coisa que eu acho que sempre deve acontecer na área do direito. Quando as pessoas começam a falar para mim, olha, mas olha lá o juiz, ele ganha, sei lá, 25 mil, 30 mil. Eu falo assim, você quer pagar quanto para um juiz? 5 mil? Você quer pagar para um juiz um salário que não condiz com o cargo, e as decisões dele são importantíssimas, porque isso pode atingir a vida de alguém, pode mudar a vida de alguém, pode comprometer uma família inteira, uma decisão mal feita, mal dada. Então nós temos que atrair as melhores cabeças. Então trazendo isso para o professor, eu já vou passar a palavra para você estudar, estou sendo bem polêmico hoje aqui, eu acho que professor tem que quadruplicar o salário do professor, para atrair para a docência as melhores cabeças. E depois, se quer fazer uma mudança no país, e o Brasil tem dinheiro para fazer isso, pegue essas escolas, converse com as prefeituras, tem terreno, tem espaço, tem transporte, faça uma estrutura decente para essas escolas, com salas de aulas adequadas, com campos de futebol, que tenham um vínculo entre a escola e o esporte, que esse vínculo com o esporte esteja vinculado com os clubes. E aí, veja, você tem jogadores de futebol, atletas. Então, tudo isso poderia ser feito no nosso país. O Brasil tem como fazer isso. O Brasil tem verba para fazer isso, porque tem verba para fazer tanta coisa. E não é possível que em nenhum momento alguém dê uma guinada no processo educacional. Então, veja, eu acho que se isso acontecer, eu acho que a gente já tem uma mudança importante. O jovem vai ficar orgulhoso e feliz por estar na escola. Ele vai chegar sexta-feira, na sexta-feira, ele vai falar que pênalti é sexta-feira, amanhã não tem aula. Então, aí nós temos, de fato, uma mudança no país. Eu acho que isso pode acontecer daqui mil anos, mas eu sou um pessimista.